A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 1 a 9 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor é bom ficarmos aqui Se queres vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra E da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado Escutai-o Quando ouviram isso os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém essa visão Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus arregimentou discípulos, dentre eles Pedro, Tiago e João Pessoas muito próximas, podemos chamá-los amigos do peito E Jesus tinha que falar com eles das coisas que iam acontecer Cruz, sofrimento, morte Para chegar à ressurreição Para tirar-lhes o escândalo da cruz, o susto que os acompanhava Jesus leva aqueles três para o alto da montanha E se transfigura Mostra aquilo que ele tem de melhor Muitos ensinamentos Se passa pela cruz para chegar à ressurreição Outro ensinamento A gente vai sempre do pior para o melhor A nossa vida cristã não pode ser um caminho de desfiguração Mas de transfiguração A luz de Deus se manifesta na oração A luz de Deus se manifesta quando nós nos amamos Quando queremos bem uns aos outros São ensinamentos da palavra de Deus Que podem encher o nosso coração de alegria e de luz neste domingo E assim o nosso caminho da quaresma continua Porque tendo vencido na força, na graça e no exemplo de Jesus a tentação Nós agora também nos experimentamos transfigurados Pela força do seu amor e da sua graça Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto